Meu coração não quer mais sofrimento Ele me pede todo dia pra te esquecer A solidão é demais, não aguento Preciso saber de uma vez onde anda você Eu não consigo apagar a nossa paixão É como querer segurar a força de um furacão Eu já tentei, mas não valeu É loucura esse amor, é mais forte que eu Não dá mais, tô dando fora Me aceitou por Deus, vá embora Eu já tentei, mas não valeu É loucura esse amor, é mais forte que eu Não dá mais, tô dando fora Me aceitou por Deus, vá embora Eu não consigo apagar a nossa paixão É como querer segurar a força de um furacão Eu já tentei, mas não valeu É loucura esse amor, é mais forte que eu Não dá mais, tô dando fora Me aceitou por Deus, vá embora Eu já tentei, mas não valeu É loucura esse amor, é mais forte que eu Não dá mais, tô dando fora Me aceitou por Deus, vá embora É muita paixão, amigo Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá conando Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não sabe do meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração tá lá do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Hoje vou chegar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não sabe do meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração tá lá do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que faço Oh, nananana Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida A onda do amor bateu nos meus olhos E me molhou de saudade O vento soprou que tudo que faço Está faltando metade Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz no farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Mas meu tesouro é você Tem luz no farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Amor Oh, amor Oh, amor Mas meu tesouro é você Amor Oh, amor Oh, amor Mas eu só quero você Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida A onda do amor bateu nos meus olhos E me molhou de saudade O vento soprou que tudo que faço Está faltando metade Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz no farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Tem ouro no sol Tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz no farol Tem gatas na rua Mas eu só quero você Amor Oh, amor Oh, amor Mas meu tesouro é você Oh, amor Oh, amor Oh, amor Mas eu só quero você Abraça a morena embaixo Isso Agora aperta a cintura dela Agora dê um beijo nela Isso, garoto Simbora com Giovanni ao vivo A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sofre pra valer O corpo treme Toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sofre pra valer O corpo treme Toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração 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 De ouvir Ao vivo Só pros apaixonados Curtirem Quem sabe canta comigo Pra ficar gostoso assim Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Tem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Mas foi debaixo do chuveiro Amor com cheiro De xampu Já vai não vir Vamos nessa massa do Santos Aí outro meu irmão A galera tá dançando gostosinho aqui embaixo Assim tá gostoso Mas esses minutos parecem Tem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você No chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Mas foi debaixo do chuveiro Amor com cheiro Amor com cheiro De xampu Amor com cheiro Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Agora só resta A solidão Como eu fui magoar Meu grande amor Olha só Como eu pude esquecer O amor que me deu Só as minhas Com a mãozinha pra cima Se enganar Bonito Eu vou rever você A serena A serena A serena A serena A serena Meu grande amor O amor, eu vou rever você, meu amor O amor, eu vou sentir você perto de mim O amor, que eu vou rever você Cigana, a cigana Meu grande amor Errar é humano, fui eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar ao portão, eu sei que vou chorar, quem sabe joga a mãozinha pra ficar gostoso Cigana, a cigana Tá bonito! Meu grande amor O amor, que eu vou rever você Meu amor, que eu vou rever você Perto de mim O amor, que eu vou rever você Cigana, a cigana Cigana, a cigana Meu grande amor Meu grande amor O amor, que eu vou rever você O amor, que eu vou rever você Delvani Mais romântico Mais romântico do que nunca Parecia um sonho Parecia um sonho A gente fica juntos Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar Lembrar De tudo que vivemos As tardes de domingo A mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Massa do Santo nos teclas No porta-retratos A gente se abraçando A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Te amo Sei que ainda me ama Sentiu saudade e chama Que eu volto pra você Aceitar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei Me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Ficar sem você Sou Um amor passageiro Que está passando Na sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Joga a música Canta comigo assim Vai Se você quiser Me ame agora Agora só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ficar sem você Ficar sem você Não dá Ficar sem você Ficar sem você Se você quiser Me ama e agora você Não dá Só agora Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Só pras coroas dançar juntinho comigo assim Vem, amor é meu Um beijo nascer no horizonte azul Nos olho uma lágrima Volte amor Não é possível Um ano sem você Espero que me escreva Estou a te esperar O tempo não espera Volte amor Venha Vem, amor é meu Foi naquele dia Com você Volte amor Volte amor Vem ficar comigo Passando o santo nos teclados Vem, amor é meu Já vou A ouvir Pra você Dançar bem gostoso aí Espero que me inscreva, estou a te esperar Um ano é como um século, volta amor é milho Quem sabe esquecerá, e o tempo passará comigo Venha, quero ouvir Vem amor meu, foi naquele dia com você Volte amor, volte amor Vem amor meu, foi naquele dia Com você, com você Volte amor, volte amor Só Marcelo nos teclados, quero ouvir, vai! Vem! Vem! Música Não tenho mais de tanto pensar nela Já não consigo viver mais feliz Estou doente, perdendo a coragem A minha vida está por um tris Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando à procura da sorte E ela não sabe que estou em perigo Ah, se eu pudesse fazer E voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer com o agora Aí eu tô no sacos Vai, baixão! Música Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcar-se sofrimento E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou gravado no meu pensamento A imagem daquela mulher Música Ah, se eu pudesse fazer E voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer com o agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer com o agora Música 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 Só preciso De apenas um segundo Música Só preciso ver Que seja Ovo dos seus olhos Em mim Acredite Acredite Que tudo eu faria Música Música Pra te ver sorrir Feliz Ainda que fosse Assim Sem mim Sem mim Quanto tempo mais Ainda nos resta Se o que vivemos Nem o tempo afaga Jamais darei Jamais darei O meu olhar A outro Alguém A luz do som Música Da sua voz Música Em paz Meu coração Se vê A noite vem Na escuridão De não ter você aqui Outra vez Outra vez Na luz do som Música 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 Quanto tempo mais Ainda nos resta Se o que vivemos Nem o tempo afaga Música Jamais darei Jamais darei O meu olhar Música Música A outro Alguém A luz do som Música Da sua voz Música Em paz meu coração Música Se vê Música A noite vem Música Na escuridão Música De não ter você aqui Música Outra vez Música Na luz do som Música 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 E essa canção vai especialmente pra minha irmã Simone Toda a galera da Espanha Música As luzes da cidade a seis Clareando fotos sobre a mesa E eu comigo aqui trancada Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Música Eu me pego a pensar em nós Música Voando na velocidade Do meu pensamento Música Música E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Música E as vezes chego a te encontrar Num nome de cerveja Música Música E quando vem a lucidez Música Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Música E as vezes chego a te encontrar Num nome de cerveja Música E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu pego Então eu pego a força Com minha tristeza Música 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 Corpo de menino Olhar de mulher Música Que me fascina Música Música Ela sabe o que quer Música Ela me alucina Música Música Ela me faz Perder a cabeça Música Quero seu corpo Carinho Seus beijos Música Música Eu quero com ela Fazer amor Música Eu quero com ela Fazer amor Música Música Ela me faz Perder a cabeça Música Quero seu corpo Carinho Seus beijos Música Música Eu quero com ela Fazer amor Música Eu quero com ela Fazer amor Edivaldo dos teclados Música Música Que me fascina Música 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 Eu quero com ela Eu quero com ela Fazer amor Música Música Eu quero com ela Fazer amor Música Música Ela me faz Perder a cabeça Música Eu quero seu corpo Carinho Música 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 Eu quero com ela Fazer amor Música Música Eu quero com ela Eu quero com ela Fazer amor Música Música Eu quero com ela Eu quero com ela Eu quero com ela Eu quero com ela Música É por causa dela Toda essa tristeza Todo meu penar Música Ela foi embora O que faço agora É beber e chorar Música A minha vida sem ela É um rio de tristeza Mas de solidão Música Música Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Ai eu bebo e choro Ai eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai eu bebo e choro Ai eu choro e bebo Ai eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Eu te falo dos teclados Música É por causa dela Toda essa tristeza Todo meu penar Ela foi embora O que faço agora É beber e chorar Música A minha vida sem ela É um rio de tristeza Mas de solidão Música Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Música Pra afastar a tristeza Vou beber cachaça No pé do balcão Música Ai eu bebo e choro Ai eu choro e bebo E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai eu bebo e bebo Ai eu bebo e choro Ai eu bebo e choro Ai eu choro e bebo E vou vivendo assim E vou vivendo assim Bebendo pra dormir E acordo pra beber Ai eu bebo e choro Ai eu choro e bebo E vou vivendo assim E vou vivendo assim Bebendo pra dormir Eu estou tão sozinho Sofrendo por você, por você Sei que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem me socorrer Não tenho alegria, eu não tenho paz Quem eu tanto amo, já não vejo mais Minha cama é vazia, minha noite tão fria Eu preciso te ver Vivo na solidão E o meu coração só chama por você Eu sei que errei, eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei, já implorei Pra você voltar Não fique assim, volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria, eu não tenho paz Quem eu tanto amo, já não vejo mais Minha cama é vazia, minha noite tão fria Eu preciso te ver Eu preciso te ver Vivo na solidão E o meu coração é vazia, minha noite tão fria E o meu coração só chama por você Eu sei que eu sei Eu sei que errei, eu te magoei Eu sei que errei, eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei, já implorei Pra você voltar Não fique assim, volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim, volta pra mim Eu não vou mais brigar Analisando o que eu fiz Mas entendi Você tem razão Você é quem me faz feliz Eu imploro o seu perdão Te amo e nunca imaginei Meu amor De lhe machucar Machucar Só um pouquinho Só um pouquinho vacilei Porque tentei enganar Na terra ninguém é perfeito Você sabe que é verdade Eu sei que tenho os meus defeitos Mas tenho as minhas qualidades Porque você não abre os olhos Pra ver todo o meu valor Meu valor Perdoa de uma vez Perdoa de uma vez por todas E me mata de amor Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Na terra ninguém é perfeito Você sabe que é verdade Eu sei que tenho os meus defeitos Mas tenho as minhas qualidades Porque você não abre os olhos Pra ver todo o meu valor Meu valor Perdoa de uma vez por todas E me mata de amor Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Obrigado.